Felinho, eu sei que você gosta desse vídeo, é o seguinte, antes deixa o like e escreve alguma coisa aqui embaixo, porque se você faz isso automaticamente o YouTube compartilha e fica relevante, aí maravilhoso né, eu sei, isso é só uma máquina trava, o que você faz? HF da Informática, o endereço que tá aqui embaixo é Nozes, resolve isso aí, bom, às vezes de tempos em tempos a galera me pede um borde do posicionamento, então recentemente coloquei um de Interlagos e vou colocar um na estrada, faz tempo, o último que eu fiz se não me engano eu tava com o pulsar preto e agora com a coluna mesmo assim, que já tá bem melhor pelo bruxinho, o posicionamento tá mais bacana de assistir, eu tô com o quanto o 1 né, porque ele até reclama que você não me usa mais, é alguma coisa contra mim, eu falei de forma alguma, aí eu fui com ele, e aí eu quero que você se atente a algumas coisas, primeiro, a minha flexão na frenagem, jogando meu corpo pra trás, pra deixar o peso estabilizado e a moto não vim com a traseira solta, com a traseira leve e abanando, o quadril sempre vem parando antes das curvas e já quase preparado pra que caso ela dá uma sambadinha, ela saia favorecendo a entrada de curva do lado oposto, você vai ver que nesse trecho que eu escolho pra fazer o gueri-gueri, em nenhum momento eu fico com quase a bunda centralizada, dá sempre pra cá ou pra cá, pra facilitar meu pendio, pra não atrapalhar e dar mais informação desnecessária pra moto, e o outro ponto interessante, como são curvas de 180 em alguns momentos e de primeira marcha, o torque fica muito forte, então a tendência, por mais que esteja tudo redondo, ela dá uma espalhada na hora que eu abra o acelerador, então o trabalho que eu faço pra manter ela é vir com o tronco, aqui ó, trazer, apontar o cotovelo, vai fazer esse trabalho aqui ó, pra que a moto continue na trajetória, e isso favorece bastante a saída, tá? É uma forçadinha leve de contra o esterço até, porque a hora que eu faço isso aqui automaticamente, né? Eu já falei um pouco disso pra vocês, então é na saída pra ela não espalhar e ir pra fora. Então repara nessas coisas, tenta adaptar, claro que mais lento na sua pilotagem, porque vai facilitar, vai deixar a moto mais centralizada, e você vai se divertir mais. Perfeito, filhos? Fica com o vídeo, e é isso, Together. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto